Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Caramba, caramba, caramba! Sim, sim, sim! Eu quero, eu quero, eu quero! Ai, 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 ai! Caramba, que legal! É, galerinha, vocês estão aí? Nossa, que legal! Galerinha, é o seguinte, eu acabei de ver um desenho muito legal e no final do desenho um cara disse que vai ter uma premiação de um sorteio bem legal e o sorteio vai ser o seguinte, a pessoa que fizer o melhor desenho e mandar pra eles no site vai poder ter o seu mundo virado em desenho. Sim, galera, eu acho que, não sei o que vai acontecer, não sei se isso é real ou alguma brincadeira, mas ele disse que quem fazer o melhor desenho vai ter o mundo transformado em desenho. Então você vai entrar no mundo do desenho, eu não sei, eu não tô conseguindo explicar, é, mas eu vou perguntar pro Pixelossaurus se é uma boa ideia eu participar desse sorteio, porque, sei lá né, nunca se sabe o que vai acontecer. Eu vou aqui no Pixelossaurus, é, Pixelossaurus, Pixelossaurus, olha pra mim! Oh, oh, Pixelossaurus! Ah, mas, oh, Pixelossaurus, é o seguinte, tem um sorteio acontecendo no meu desenho favorito e ele disse que se eu fizer o melhor desenho e ganhar, eu vou poder ter o nosso mundo inteiro transformado em desenho. Você acha que isso é uma boa ideia? Ele acha que eu devo participar. Galerinha, se vocês acham também que eu devo participar desse sorteio, deixa aí nos comentários e aproveita que você vai passar aí nos comentários e deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E agora eu vou lá, eu vou lá, aqui em cima, é, tá, ai, eu caí, caramba, eu sou um cabeção, mas eu sou, ah, eu não consigo subir aqui, tá, aí, consegui, consegui subir, beleza, beleza, aqui, agora vem pra cá, e eu acho que eu tenho um papel aqui, beleza, eu tenho um papel aqui e eu posso desenhar nesse papel, eu vou sentar aqui e vamos começar a desenhar aqui e eu vou começar a fazer esse desenho, beleza, terminei, terminei o desenho, galerinha, e, 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 é, terminei o desenho, e eu não sei se vai ficar legal, né, se ficou legal, mas, olha, eu vou pegar agora, eu tenho que enviar pro site, eu preciso do meu celular pra enviar pro site, eu vou ter que tirar uma foto do meu desenho, então eu vou colocar ele em cima da mesa, vou pegar meu celular e, pronto, tirei uma foto aqui, beleza, agora, olha, a foto ficou bem legal, agora eu posso guardar meu desenho no meu armário e eu vou enviar no meu computador pra botar no site, então, eu coloco aqui, eu coloco aqui, 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 e, pronto, enviei aqui pro site e agora é só ver se a gente vai ganhar esse sorteio, eu não sei o que vai acontecer se a gente ganhar, mas, é, por via das dúvidas eu vou esperar, eu vou esperar aqui embaixo pra ver se o Pixelsaurus espera comigo, tomara que ele espere, nossa, tomara que isso dê certo, Galerinha, que que foi isso? Eu virei um desenho? Caraca, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, Caraca, olha pra mim, eu tô igualzinho, um desenho animado, Caramba, que legal, Olha isso, a minha casa virou um desenho animado, Olha essa tocha, olha esse quadro, Olha essa porta, olha isso, tá tudo em desenho animado, até os meus peixes aqui, e, olha isso, Caraca, olha lá fora, Olha aquela árvore, galerinha, tá tudo em desenho, Caramba, até o urso, tá tudo desenhado, Pera, eu vou ver aqui, como que o Pixelsaurus ficou, Será que ele ficou legal? Pixelsaurus, você virou um desenho, Caraca, até o seu nome ficou mais engraçado, Você virou um desenho, Pixelsaurus, E o Pixelsaurus também, Olha isso, Caraca, galerinha, Eu nunca achei que eu ia conseguir ganhar esse sorteio, E eu consegui ganhar, Caraca, eu tô muito feliz, Vocês também tão felizes por eu ter ganhado esse sorteio? Caramba, Pera, vamos ver como ficou, Olha isso, que legal, Essas árvores parecem muito que, Parece não, acho que são de desenho, Até o meu barquinho aqui, Tudo virou de desenho, Até essas plantas aqui, Caraca, o mato, Tudo virou de desenho, Caramba, galerinha, Eu me sinto dentro de um desenho animado, Que legal, Galerinha, olha, Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, Qual que é o desenho animado preferido de vocês, Eu vou tá deixando um coraçãozinho, Pra todo mundo que responder, Qual que é o desenho animado preferido de vocês, Olha isso, Até essa galinha virou um desenho animado, Olha isso, Tem outra ali, E tem uma vaquinha e um porquinho aqui, Vamos ver se eles viraram desenho animado também, Olha essa vaquinha, Ela virou um desenho animado, E esse porquinho também, Oi porquinho, Você é um desenho animado, E você também, E esse cogumelo, Tudo, tudo, Tudo virou desenho animado, Caramba, Que legal, Que legal, Pera, Vamos ver se tem alguma coisa aqui, Ai, Caramba, Eu tô muito feliz por ter achado, Esse, Esse concurso na TV, Do meu desenho favorito ainda, E, Que legal, Que legal, Ai, Pera, Tem um buraco aqui, O que que tem aqui dentro, Uma caverna, Pera, Antes de entrar nessa caverna, Eu quero mostrar, Eu quero mostrar não, Eu quero ver como ficou, O meu, Compartimento secreto, Eu acho que ficou muito legal, Então eu vou entrar aqui, Um, Dois, Três, E, Compartimento secreto, Caraca, Olha que legal, Tá tudo em desenho, E olha essas lulas, Tudo desenhado, Esse mar, Tudo virou desenho, Olha as minhas, Os meus cofres aqui, Tudo desenhado, E que legal, Galerinha, Eu gostei muito, 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 De ter ganhado esse sorteio, É o melhor sorteio, Que eu já ganhei na vida, Não, Na verdade é o meu primeiro sorteio, Que eu já ganhei na vida, Mas tudo bem, E agora, Eu vou, Nadar nessa piscina de desenho, Caraca, Que legal, Eu tô dentro de uma piscina, De desenho, Parece que eu tô mergulhando na tinta, Ai, Ai, Caramba, 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 Pera, Ai, Ai, Pera, Ixi, Essa piscina de desenho, É meio bugada, Eu tenho que vir pra cá, E pra, Aqui, Pronto, Consegui subir, E agora a gente vai ver, A coisa mais esperada, Que é aquela caverna, Que tava aqui na frente, Eu tô muito ansioso, Pra ver o que que tem nessa caverna, É, Eu acho que ela tá aqui, Beleza, A caverna tá aqui, Eu vou entrar nela, Um, Dois, Três, E, Pulei, Nossa, Olha o carvão, É desenhado, E olha isso, Aqui também, E é tudo desenhado, E já chegamos no fim, Mas, Galerinha, Esse foi o vídeo, Eu tô muito feliz, Por ter virado, Um, Desenho animado, Eu acho que vocês também, Tão felizes por mim, Porque eu consegui, Ganhar o sorteio, Então, Agora, Eu vou curtir aqui, O meu mundo, Desenhado, E, Galerinha, Se você gostou, Deixa seu like, Se inscreve no canal, E ativa o sininho, E olha que legal, Até o meu, Castelinho, Cadê, Até o meu, Castelinho de areia, Virou um desenho, Olha que bonitinho, Todo desenhado, Então, É, Foi isso, Até a próxima, E deixa o like, Fui!